Pedro possui R$120 a mais do que sua irmã Marcela. Então, ele dá 20% do que possui para Marcela e Marcela passa a ter ao todo R$504. Marcela possuía inicialmente... Bom, galera, observe. Antes, né? A situação aqui, antes, Pedro tinha o valor de Marcela mais R$120. Aí tem a situação aqui depois. O que acontece? Pedro vai dar, da quantia dele, 20% para Marcela. Então, o que acontece? Marcela, aqui, o vermelhinho é de depois, ela vai ter o valor inicial dela, que é M, e Pedro está dando 20% do que Pedro possui. Então, a segunda situação aqui, o nosso M2, esse M2 aqui, que é a situação depois que a Marcela recebe 20%, ele vale R$504. O nosso M é o valor que a Marcela tem que a gente vai descobrir. Então, observe. Pedro, ele tinha a quantidade de Marcela mais R$120. Marcela passou a ter a quantidade dela inicial mais 20% de Pedro. Isso tudo corresponde a R$504. Pronto. Agora, você vai fazer a conta. Onde tem o P de Pedro, você vai substituir aqui, M mais 20. E vai agora fazer as continhas básicas. 504 é igual a M, mais 20% de M, mais 120. Vai fazer aqui a multiplicação. Coloquei aqui em porcentagem. 504 é igual a M, mais 20 sobre 100 vezes M, mais 20 sobre 100 vezes 120. Aí, observe. 504 é igual a M mais 20... 20M dividido por 100, 0,2M. 20% de 120, você corta esse zero aqui. 2 vezes 12, 24. Passa o 24 para lá, subtraindo. E aqui você soma. 1,2M é igual a 480. Quando você fizer essa operação aí, você vai ter que o valor que Marcela tinha era de R$400, alternativa a ser de casa. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.